Estamos gravando? Estamos? Pronto. Beleza? Galera, então, começando oficialmente agora, gravando, certo? Qual a diferença entre how often e how long? A primeira coisa que eu estava falando é o seguinte. Esse how é usado para várias perguntas. Quando você pergunta a idade de alguém, você não vai perguntar a idade dessa pessoa ou não. Você não vai perguntar a idade dessa pessoa perguntando quantos anos você tem. Tipo, quantos anos você tem? How many years do you have? É totalmente estranho. Eles vão dizer assim. Não estou compartilhando com vocês, não é? Aqui. Ó, quantos anos você tem? Eles vão dizer como se anos fosse um objeto. Quantos carros você tem? É estranho. Então, é how old are you? É, quão velho é você? Olha só. Quão velho é você? Ah, eu tenho tal idade. Então, qual é o nível da sua velhice? É como se fosse isso. Está vendo como é estranho? Então, se eu perguntar, por exemplo, how far? Que distância é bananeiras de Guarabira? How far is bananeiras from Guarabira? Quão distante é bananeiras de Guarabira? O quanto de distância que tem? Está vendo como é diferente? Certo? Então, o que seria isso aqui? How often? Com que frequência? Então, ao pé da letra, quando você pergunta, por exemplo, uma frase muito besta aqui. Do you study? Você estuda? Todo mundo sabe disso. Do you study? Beleza. Quando você pergunta assim, How often do you study? Então, você está perguntando, com que frequência você estuda? Ao pé da letra seria, quão frequente você estuda? É estranho, né? Então, você sofre que você vai adaptar para o português. Então, com que frequência? Então, how often? Por isso que tem coisa que não dá para a gente ficar se perguntando. Por que aqui no inglês eles falam dessa forma? Porque é a lógica deles. Como eles também vão estranhar a nossa. Então, vamos lá. How often do you study? Com que frequência você estuda? Certo? Só que ele está dando aqui o seguinte. Versus how long? Vamos ver primeiro how often aqui e vamos ver a diferença do how long. Certo? Ó, quando queremos saber a frequência com que algo acontece, utilizamos o pronome interrogativo how, mais o often tal. Beleza? Para responder a essa pergunta, podemos usar os adverbios de frequência estudados anteriormente. Once, twice, three times. O que é que ele está dizendo aqui? Se eu pergunto com que frequência você estuda? É claro que você vai dizer uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, todo dia, e por aí vai. Você pode usar várias respostas. Então, ele apenas está dando algumas dessas respostas aqui. Uma vez por ano. Gente, isso aqui é no inglês americano, certo? Ó, once a year. Se fosse no inglês britânico, seria once per year. Por ano. Certo? Aí, uma vez por mês, duas vezes por dia. Twice per day. Se fosse britânico. Aí, duas vezes na semana. E por aí vai. Certo? Então, está dando realmente uma ideia de frequência. De quantas vezes você faz aquilo. E aqui, ele dá uns exemplos. How often do you study English? How often does your school have a party? Com que frequência sua escola tem uma festa? Bom, nesse momento nenhuma, porque a gente está preso. Mas, quando voltar, a gente vai fazer uma baita festa aí. How often do you usually brush your teeth? Essa aqui. Ó, cuidado, viu? Com que frequência você escove os dentes? Ó, meninas. Meninas. Muitas vezes. Meninas também. Mas, acontece mais com as meninas. Se encantam com aqueles atores norte-americanos. Ah! Porque Brad Pitt é muito bonito. Porque não sei quem é muito bonito. E aí, ah, meu sonho é casar com um americano. Saibam que os americanos só escovam os dentes uma vez por dia. Certo? Aproveitando o inglês, once a day. Uma vez por dia. E aí você diz, por quê? Porque eles acham que se você está escovando os dentes... É cultural. Se você está escovando os dentes demais, é porque algum problema você tem na concepção deles. Então, você, por exemplo, depois do almoço, não escova os dentes, não? Não. E como é que eles fazem? Para não ter mau hálito? Não terem mau hálito? É... Como é que chama? Masca a chiclete. Entendeu? Mas escovar os dentes, não escova não. Então, veja como é cultura, né? A gente acha que tem que escovar depois, após as refeições, por uma questão de zelo. Já eles acham que isso é um exagero. Entendeu aí? Beleza? Então, vamos lá. E o how long? How long does the latomatina last? Pronto. After one, the fighting ends. Gente, o que é que ele está perguntando aqui? Presta atenção. Vou dar a definição aqui e dar alguns exemplos. Quando queremos saber a duração de determinada ação, perguntamos how long. Então, é muito diferente um do outro. Certo? Então, tem até aquela música, né? How long, how long will I slide? Né? Quanto tempo? Quanto tempo eu vou ficar me esquivando, né? Então, ele não está perguntando quantas vezes. Que aí seria frequência. É quanto tempo você faz uma ação. Entendeu aí? Então, quanto tempo demora para chegar na escola? Vai trabalhar com números? Gente, vai. Mas não é frequência. Frequência é quantas vezes vocês vão à escola? Cinco vezes na semana. Ok? Quanto tempo você demora para chegar na escola? Quem mora em Solânia? Sei lá. Cinco minutos? Dez minutos? Entendeu a diferença? Então, how long é bem diferente de how often. Aí eu pergunto. Aí eu pergunto. Alguma dúvida até agora, gente? Podem falar no microfone aí. Aliás, melhor dizendo. Quem tiver dúvida, já levanta aí. Fica mais fácil. Do que o pessoal ficar dizendo. Não tenho não. Não tenho não. Se ninguém levantar a mão, ninguém falar nada. Porque não tem dúvidas. Ok? Ok? Então, vou continuar. Beleza? Bom, aqui ele dá alguns exemplos, né? How long did the movie last? Quanto tempo durou o filme? Né? Então, não tem segredo não. Beleza? Pronto. Eu quero chegar aqui. Galera, aqui também vai ser... Não é porque o assunto é esse que vai ser demorado, não, tá? Aqui é tranquilo. Ó. Vocês sabem muito bem aquela historinha. E é um grande erro. É um grande erro. Essa história ele está ensinando as coisas por partes. Certo? Por exemplo. In... Aí você aprende aquela musiquinha, sei lá. Não sei se é uma música, é um comando. In é dentro. Aí under embaixo. On em cima. Over quando está em cima, mas não está tocando. E por aí vai, né? Aí você fica. Ah, já sei usar. Quando é depois, você vai ver que as preposições podem ser usadas. Com muito mais parâmetros. Por exemplo. Vamos supor que Laura diz assim. Eduardo, eu estou montando um grupo de estudo. Você poderia... Estudos aqui com o pessoal de inglês. Você poderia... Dá uma olhadinha de vez em quando, só para ver se a gente está bem. Aí eu vou e digo assim. Beleza. Estou dentro. Então, em inglês eu diria. I'm in. Mas se eu estou muito bêbado, ou uma pessoa que está muito drogada, ela pode dizer que está on. Entendeu aí? Está ligada. Então, veja. Não tem nada a ver com em cima de tocar. Nem tem a ver com dentro de alguma caixa. É dentro no sentido de eu aceito. Entenderam aí? E vários outros, gente. Vários outros. Certo? Então, vamos lá. Preposições são as mesmas, só que usando agora em relação a tempo. Porque ela pode ser em relação a lugar, como eu falei agora. Aqui, aqui e aqui. Certo? Então, vamos lá. Antes de períodos do dia. In the morning. In the afternoon. In the evening. Beleza? De manhã, de tarde, de noite. Vocês perceberam que está faltando a palavra noite aqui? Porque aqui tem a palavra noite quando é aquela noite do comecinho da noite, né? Mas e a noite mesmo? Daqui a pouco chega. Então, aqui só está dizendo onde vai usar. Então, eu não vou ficar martelando nisso. Antes de estações do ano. No inverno, no verão. Isso é normal. Gente, esses usos aqui que eu estou mostrando até agora, são usos normais. Por quê? Porque vocês também aprenderam que in significa no, na e em. Então, é normal que eu use ele. In the winter. Certo? Antes de meses do ano. Ah, em janeiro, em fevereiro. Em janeiro. Em fevereiro. Meu aniversário é quando? Em março. Em abril. Então, é normal que você use a palavra em. Compreenderam que eu estou tentando mostrar a vocês que isso aqui é bem normal. Antes de anos. Nascesse quando? Em 1981. 1981. É óbvio que você vai usar em. In. Entendeu? Beleza? Aqui é que a coisa já começa a ficar um pouquinho diferente. Ó. On. Eu uso onde? Antes de dias da semana. Aí você percebe que é uma coisa que é bem do inglês. Porque você fica... Beleza, Eduardo. Você me falou que in quer dizer em, no ou na. Então, se eu disser assim, eu fui embora na segunda. Por que eu não digo in, Monday? Por que eu tenho que dizer on, Monday? Porque é regra deles. Aí você vê que é uma coisa bem deles. Entendeu? Pela lógica, poderia ter sido in. Mas não pode. Pela regra, não pode. Entendeu? É on, Monday. On. Certo? Dias da semana sempre. E outra coisa, letra maiúscula. Antes de meses do ano. Com o dia. Pronto. Eu não disse que a coisa ia ficar diferente agora. Olha o que aconteceu. Antes do mês do ano aqui. In January. Certo? Uma curiosidade. Tem muita gente que diz. Como é fevereiro em inglês? February. February. Tem um R, viu? B-R-U. Mas não se pronuncia. Pronuncia February. February. Certo? Vamos lá. Então, quando eu tiver o ano, gente. Eu uso in. Mas se eu tiver o ano. Cadê? Onde é que está? Um ano não, gente. Que ano? Cadê? Era o mês que eu queria. Cadê o mês? Aqui. Eu apertei nele e pensei que não tinha apertado. Confundi com esse aqui. Vamos lá. Eu não estava no mês aqui. Olha o que acontece. Janeiro, fevereiro. Quando é teu aniversário? Em janeiro. In January. Quando é teu aniversário? Em janeiro. É no dia... Sei lá. 4 de janeiro. Então, você não vai botar in. Já que você está dizendo no dia também, você vai colocar on. Que é o que ele está dizendo aqui. On March the 6th. Ou on September the 22nd. Quando é teu aniversário? On September the 22nd. On September the 22nd. Beleza? Gente, se vocês tiverem dúvidas, me interrompam. Antes de datas comemorativas. No dia... Vamos lá. Realmente é do inglês, né? No dia das mães. Pela lógica do que eu falei, não poderia ser in Mother's Day. Mas é interessante. Olha uma coisa muito massa. A gente fala português e a gente acha normal porque a gente não aprendeu gramaticalmente. A gente simplesmente foi usando, né? A mesma coisa é o inglês. Por exemplo, por que não poderia ser in? Pela lógica, sim. Pela regra, não. Já que in é no, na também, né? No dia das mães. Mas é muito feio. É muito estranho. O teu ouvido, ele se habitua a escutar daquele jeito e a falar daquele jeito. Então, você não precisa pensar em regra. Então, quando for data comemorativa, aí você, de tanto que você vai falando, soa estranho se você disser in Christmas. É muito estranho. Muito estranho mesmo. On Christmas. Beleza? Mas isso é com tempo. Vamos lá. At. Você usa onde em relação ao tempo? Antes de horas. Que horas você volta? Às 11 e 15. At 11 e 15. Certo? Que horas você volta? At noon. Que horas você volta? At midnight. Noon é uma maneira de dizer midday. Meio dia. E midnight, né? Todo mundo sabe. Beleza? Onde é que eu uso mais? Pronto. Lembra que eu falei que estava faltando aqui a palavra noite? Porque quando você diz de manhã, de tarde, de noite. E aí, para o português fica o mesmo de noite, né? Beleza. Só qual é a maneira correta da gente dizer até em português? De manhã, à tarde, à noite. E por quê? Tanto faz dizer de noite, né? Como dizer de tarde. Mas a gente usa o quê? À tarde, à noite. É o caso aqui do inglês. Está vendo que não tem nada de estranho, não? De estranho. Do jeito que em português tem alguns que a gente usa de, outros a gente usa a. Em inglês tem uns que a gente usa in, que são esses três. E quando é noite mesmo, eu uso at. Quem aqui ia falar aí? Ninguém? Vamos lá. Cadê? Cadê? Ah, peraí. Deixa eu dizer uma coisa aqui importante para vocês. Uma coisa que não tem, aparentemente, a ver com isso aqui, mas vai acabar tendo. Por exemplo, Débora. Débora chegou agora. Por quê? Porque Débora estava pedindo para eu adicionar, mas ela foi a última a entrar. Porque Débora estava dormindo. E por que, Débora, você estava dormindo? Porque você passou a noite assistindo Netflix. Certo? E aí, o que acontece? Olha só. Como Débora passou a noite assistindo Netflix, ela perdeu a hora. Bom, o que é que isso tem a ver? Vamos lá. Presta atenção. Como é que você disse que alguém está à noite adentro acordado? Como é que você diz isso? Você pode chegar em inglês e dizer, fulano está in the night. Aí você pode usar in. Entendeu aí? Mas se você disser in the night, por exemplo, Débora passou a noite na escola. In the night. In the night é noite adentro, ou seja, é madrugada. At night, ela estava na escola. Aí pode ser até meia-noite, até 11 horas. Enfim, a noite normal. At night. Entendeu aí? Beleza, Débora? Compreendeste-se? Vamos lá. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Datas comemorativas. Período. At Easter. At Christmas. At Halloween. Gente. Bom. Por que... Aqui não é data comemorativa também? Por que ficou on? Por que ficou on em todos aqui? Porque aqui é o dia específico. Certo? Aqui você está tratando at Christmas, at Halloween, at Easter. Você não está querendo dizer no dia. Tipo, no dia da Páscoa ou no dia do Natal eu comprei um presente. Não. Você quer dizer assim. Ah, no Natal eu geralmente vou para a fazenda. Naquele período de Natal. Entendeu? Não necessariamente é o dia. É aquela ideia do período. Ah, no Halloween. De repente você está querendo dizer o quê? Em outubro. Ah, na época do Halloween eu viajo. Porque eu não gosto das brincadeiras do Halloween não. De repente você está se referindo naquela semana do Halloween. Entendeu aí? Então você não está querendo dizer ao pé da letra. No dia você viaja. É por isso que você usa at aqui. Realmente é só do inglês. Você tem que acostumar. About. Mais ou menos. Aproximadamente. O filme começou mais ou menos às 10. Então não tem o que comentar aqui. Around. Também seria around e about. Seriam sinônimos. Certo? Early. Cedo. I got up early today. It was five o'clock. Acordei cedo hoje. Era o quê? Quatro horas. Então também não tem o que comentar. Late é o contrário. É tarde. Until. Até. Até. They were up until 11 p.m. Lembrando que 11 p.m. 11 p.m. É o quê, gente? Da noite, né? Ó. Então o que está dizendo aqui? Eita, me perdi, gente. Como é que eu estou? Aqui. Sim. Não. Aqui. Ó. They were up until 11 p.m. Eles estavam up. Estavam acordados até as 11 da noite. Certo? Então a palavra até não tem segredo. Beleza? Essa palavra until, ela pode ser abreviada e ficar assim. T-I-L-L. Till. Certo? Before. Antes. E after. Depois. Tá? Então preposições de tempo. Beleza? Aqui está fácil. Está facinho. Agora eu vou perguntar. Alguém tem dúvida? Novamente aí. Cof. Gente, ninguém tem dúvida disso aqui, né? Posso passar? Me digam agora se eu posso passar. Vocês vão digitando. Vão digitando aí. Eu vou só pegar água aqui para mim rapidinho. Quando vocês digitam aí. Cof. 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 Já temos um bate-papo aqui. Sim, pode ser. Beleza. Certo. Tranquilo. Gente, vamos participando aí. Vamos lá. Bom, vamos para a parte mais diferente aqui, que são as horas, certo? What time is it? Como é que eu pergunto a hora em inglês? What time is it? Isso aí vocês sabem. Mas como é que eu digo a hora? Olha só. Eu tenho um relógio aqui. O'clock é quando está na hora em ponto. Que é, por exemplo, seis horas em ponto. Vou pegar o exemplo que está aqui. Nove horas, certo? Só que se tivesse aqui, bem para cá, no doze, seria exatamente o quê? Nove em ponto. O'clock. Muita gente pergunta, professor, o que quer dizer o'clock? Quer dizer on the clock. No relógio. Que horas são? São nove horas, bem no relógio. Como se fosse assim, entendeu? Certinho. O'clock. Ninguém fala on the clock, certo? A não ser que seja numa música para poder rimar. Certo? Tem uma música bem antiga, vocês certamente não escutam, mas vocês devem ter ouvido falar, tipo, ouviu o pai escutando, que é One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight when the truck's right, one. You join me, hon. Nananana, 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 tipo Elvis Presley, né? Uh! Certo? Isso, já escutou em filme, Miguel. Exatamente, com certeza. Beleza? Eita, meu Deus do céu, com essa energia todinha, imagina quando voltar, hein? Estou animado aqui. Bora lá. Gente, seguinte. E estou rouco. Então, quando você tem cinco minutos, passou cinco minutos, se você for pegar o inglês americano... É, manhã... Rapaz, tu botou tua mãe para ouvir, rapaz. Vai que pode. Ai, ai. Vamos lá. Manda um abraço para a sua família aí. Para a família de vocês todos. Ah, tá. Estou sem fone. E não é, não? Não, não é, não. Aquela love me tender, love me sweet, né? Vamos lá. Pois é, isso é bom, porque eu não tenho que chegar aqui na minha aula, certo? Para dançar tudo mesmo. Eu não tenho que chegar na minha aula cantando a muriçoca ou cantando a metralhadora. Não, vocês escutam cultura. Isso é muito maravilhoso, rapaz. O cara chega aqui, sabe? Hey, dude. É Beatles. Beatles. Love me tender, Elvis. Vocês conhecem. Isso é bom. Vamos lá. Vamos lá. Ó, então, gente. Quando você está tratando do inglês americano... Então, por exemplo, passou cinco minutos. Sei lá. Nove horas em ponto. Nine o'clock. Quando é nove horas e cinco minutos... Nine and five. Ou nine five. Certo? Beleza? Ou nine... Ou five, que é o zero, né? Mas no inglês britânico é assim, olha como é. Que horas são? Nove horas. Aqui, olha. Nove horas. Mais ou menos. Mais ou menos. Nove horas. Passou cinco minutos aqui, olha. Passaram-se cinco minutos. Sabe o que é que acontece? Eu tenho... No lugar de dizer eu tenho nove e cinco... Olha só. Eu vou dizer em inglês britânico. Eu tenho cinco minutos depois que passou nove horas. E aí? Dá pra vocês? Que horas são? São cinco minutos depois das nove. Cinco minutos depois que passaram nove horas. Quer dizer, a gente diz muito mais rápido. São nove e cinco. Entendeu aí? Então, aqui, ó. Se fosse aqui, por exemplo, são nove e dez. Vocês diriam que são dez minutos... Passadas nove horas. Ou seja, depois que passou nove horas, nós temos dez minutos. Olha como é prolixo, né? Beleza? Vamos lá. Eu vou pular isso aqui por enquanto, certo? Ó, se for aqui, ó. Vinte. Aí vocês já estão vendo aqui, ó. Vinte e cinco. É tudo igual. Beleza? E vou pular isso aqui também, porque eu vou explicar depois. Tá bom? Pronto. Chegamos aqui. Bom, aqui eu tenho o seguinte, ó. A partir de meia hora, ó. Depois que passou meia hora. Então, no lugar de eu pensar assim, por exemplo. Que horas são, Laura? São trinta e cinco minutos. Ó, que aqui não seria trinta e cinco, né? Meia hora. Trinta, né? Trinta e cinco. São trinta e cinco minutos depois que passou nove horas. Então, é muito mais fácil eu dizer que faltam vinte e cinco para as dez. Compreenderam aí? Vinte e cinco minutos para as dez. Então, depois de meia hora, o relógio está aqui, ó. Até aqui, você diz. Que horas são? Dez minutos depois das nove? Quinze minutos depois das nove? Vinte e cinco minutos depois das nove? Mas, passou de trinta, é muito melhor que você diga. Cinco minutos para as dez? Sei lá. Dez minutos para as dez? Seria nove e cinquenta? No lugar de dizer cinquenta minutos depois que passou nove horas. Aí você diz. São dez minutos para as dez. Certo? Aí já é parecido com o português, né? Aí, veja. Dez. Aqui no caso, ó. São nove. Vim gindo, viu? Porque o relógio não está mexendo aqui. Seriam nove e trinta e cinco. E trinta e cinco aqui, ó. Certo? Vamos criar aqui, ó. Nove e trinta e cinco. Nove e trinta e cinco. Depois que já está aqui na metade do relógio, é melhor que eu diga assim, ó. Se são nove e trinta e cinco, é porque faltam vinte e cinco minutos para as dez. Certo? Aqui, dez para as dez. Cinco para as dez. E por aí vai. Beleza até aí, gente? Aí o que vai acontecer agora? Agora é o seguinte. Eu tenho esse aqui, ó. Por que eu não falei esse aqui? E nem falei este aqui? E nem este aqui? Esse aqui, na verdade, é bem parecido com esse. É porque é o seguinte. Quando chega em quinze minutos, ele pode dizer quinze minutos depois que passou nove horas. Não tem problema, não. Mas não é usual, certo? O que é o usual? O usual é você dizer assim, ó. O relógio está aqui, ó. Ele é dividido basicamente de duas formas. Aqui, ó. Está aqui o relógio, certo? Ele pode ser dividido em duas partes. Aí é o que a gente chama de meia hora e meia hora. Ou ele pode ser dividido, ó, em quatro partes. Olha só. Aqui e aqui. Ou seja, intervalos de quinze em quinze minutos. Então, a cada quinze minutos, ó, de zero até quinze, você chama de a quarter hertz. O que quer dizer isso? Um quarto. O que é um quarto, gente? Se eu tenho isso aqui. Ó, até aqui é um quarto. Mais um quarto. Mais um quarto. Mais um quarto. Entendeu? Então, um quarto equivale a quinze minutos. Então, que horas são? Um quarto depois das nove. No lugar de ficar dizendo quinze minutos depois das nove. Certo? A quarter. What time is it? It's a quarter, ó. Quarter past nine. Um quarto depois das nove. Ah, beleza. E o que é esse aqui? Ó, meia hora. Half não quer dizer metade? Não é? Inclusive, tem na música, né? Vocês que são uma turma extremamente cultural. Aliás, a gente deveria montar uma rádio, né? Porque tudo nas nossas aulas vira música. Manda aquela música, né? Gente, eu não lembro a parte não, mas é uma parte que diz assim, half. Usa a palavra half no meio. Metade. Certo? Depois vocês pesquisam aí. Yesterday dos Beatles. Ó, half. O que é que acontece aqui? Metade. Ó, o que foi que passou? Passou metade do relógio depois das nove. Ou seja, que horas são? Meia hora ou metade do relógio depois das nove. Então, é meia hora, metade do relógio. Compreenderam? É estranho, né? E aí vem aqui, ó. Ó, pra cá pra vocês, ó. A quarter to. É um quarto para. Só isso. Um quarto para. Aqui é um quarto depois que passou nove horas. E aqui, então, seria um quarto para as dez. A quarter, que horas são? Um quarto para as dez. Ou quinze minutos para as dez. A quarter to ten. Beleza? Gente, tem pouquíssimos segundos. Vou passar pra vocês os exercícios do site.